A gente conversa agora com o professor de epidemiologia, Sinésio Inácio da Silva Júnior, que coordena um estudo da Universidade Federal de Alfenas sobre os indicadores da pandemia aqui no sul de Minas. Professor, muito obrigada por conversar com o Terra do Mandu. Olá, Gabriela. Olá, pessoal da Terra do Mandu, todos que nos assistem. Sempre um prazer. Professor, como está a situação da nossa macro-região nesse novo boletim? A MacroSul, nessa semana, em termos daquela tendência, a partir da média móvel, de casos, de internações e de óbitos, ela começou confirmando a estabilidade de novos casos pela terceira semana. As internações, elas estavam em tendência de crescimento, passaram para estabilidade, mas a tendência de novas mortes, ela se apresenta crescente, assim como no estado de Minas Gerais. O que ficou bastante nos chamando a atenção foi o fato de que o número de casos novos por habitante, aqui no sul de Minas e comparado com as outras regiões, considerando o período das três últimas semanas, ele acabou se confirmando como um indicador que nos coloca como a região mineira mais atingida pelo contágio. Professor, um dado preocupante desse novo estudo é que o contágio no sul de Minas é 67% maior do que no estado de Minas Gerais. O que justifica essa alta de casos aqui na nossa região? Exato, Gabriela. Para a gente ter essa ideia do contágio, do ritmo do contágio aqui, nós temos esse número aí, né? Ele é quase 70% maior em termos de contágio por habitante do que em Minas Gerais como o estado. E o que poderia explicar isso? Nós temos a circulação predominante agora da variante mais contagiosa, que é a variante gama, anteriormente chamada de P1. E nós temos já uma série histórica que a gente observa em termos do indicador do índice de distanciamento social no sul de Minas Gerais como sendo uma das regiões, se não há mais região, até quando pôde-se a Secretaria do Estado da Saúde informar esse indicador, a região com menor distanciamento social ao longo da série histórica. Outro dado que também ajuda a explicar, infelizmente, é só observar que nós estamos vivendo agora algo que o Triângulo Sul, e mesmo o Triângulo Norte, quer dizer, o Triângulo Mineiro, já viveu em termos de agressividade da pandemia e numa época que nem tinha ainda a variante mais contagiosa. E o que significa isso? A nossa, literalmente, proximidade íntima com o estado de São Paulo, que é um estado que, já antes de Minas Gerais, já teve o predomínio da variante mais contagiosa no seu território. Então, esses fatores conjugados e a dificuldade que temos tido em fazer com que nós todos, individualmente e coletivamente, adotemos medidas de prevenção, somado à vacinação lenta, ajudou a criar essa situação em que estamos agora, como uma das regiões, ou a região em que o contágio é mais preocupante. E, professora, a gente está falando aí sobre essas medidas de prevenção à Covid tomadas de forma coletiva. Uma das preocupações é que, embora o Sul de Minas esteja na onda vermelha, nem todos os municípios aderem a esse programa. Isso dificulta esse controle de novos casos na região? Olha, sem dúvida, porque, embora, né, e seja compreensível, muitas vezes, municípios que estão com indicadores melhores, é difícil para as pessoas realmente entenderem, ainda mais o tanto de sofrimento que já se acumulou, prejuízos, né, dificuldades econômicas das empresas, que as medidas, numa pandemia, porque a pandemia é o quê? É uma doença coletiva. Ela se manifesta individualmente, mas é doença coletiva, senão não seria uma pandemia, uma epidemia em todos os lugares, né, em todos os continentes e países. Então, quando a gente não toma as medidas de uma maneira integrada, quer dizer, olha, se é para estar na onda roxa a região, os municípios da região têm que falar a mesma linguagem. Então, um município, ele pode relaxar, o outro, ele pode apertar as medidas, e o que acontece? Até pela proximidade que nós temos de municípios, né, por exemplo, no Sul de Minas, Minas Gerais, ela é campeã, né, nacional de número de municípios, só que ela tem, claro, um território muito grande. Mas o Sul de Minas, é só, a gente conhece aqui, vocês sabem, você anda e você vê cidades muito próximas umas das outras, com facilidade de contato. Então, muitas vezes, uma prefeitura pode fazer um decreto mais restritivo, e a vizinha não fazer, você até provoca um deslocamento que nem aconteceria antes. E outra coisa, as prefeituras, né, e tem-se observado muitas vezes, ao longo de um mês, por exemplo, elas soltam cinco, seis decretos, né, isso significa que não está tendo firmeza, clareza na tomada de decisão, e ajuda a confundir a população. Então, essa questão desse, se é recomendado para a região, a região tem que agir coletivamente. Professor, então, isso reforça aí a necessidade de manter, né, todos os cuidados de prevenção para tentar baixar esses novos casos aqui no Sul de Minas. Sem dúvida nenhuma. Nós estamos vivendo um momento crítico, né, não só como a gente já observou, pela maior circulação da variante mais contagiosa, que torna as nossas medidas de prevenção, né, muitas vezes de menor resultado, mas nós estamos vivendo um momento crítico por, vamos dizer assim, uma questão psicossocial. Nós estamos, né, como a gente já observou, e as pessoas sabem, enquanto população cansados, nós estamos vivendo a esperança da vacina, mas acontece um fenômeno, isso é um fenômeno que já é previsível, né, em economia comportamental, que as pessoas, né, ao se vacinarem, é imediatamente começarem a pensar que podem relaxar. É aquela questão da pessoa ter uma sensação de uma segurança falsa. Primeiro, porque a vacina contra casos graves e morte, ela é muito eficaz. Qualquer vacina das que estão sendo utilizadas. Mas contra a infecção, quer dizer, a pessoa poder ser infectada, ter contato com o vírus, e ele se reproduzir na pessoa, ela não tem tanta eficácia assim. Então, mesmo uma pessoa vacinada, há exemplos de pessoas sem sintoma, elas podem transmitir para outros. Então, nós estamos vivendo um momento desafiador, que é, as pessoas se vacinam, você tem, por mais que a gente fale, a gente mesmo, eu me vacinei recentemente, você tem aquela sensação de, opa, né, então agora, agora, precisa ter cuidado, para que a gente não leve a doença para outros, e mesmo pessoas vacinadas, nós temos visto isso aí em relação a idosos, né, possam se contagiar. Então, nós temos que conjugar, continuar com as medidas de prevenção, e a vacinação, né, acelerar o máximo possível, né, mas isso não tem sido muito fácil de se fazer, acelerar essa vacinação, conjugar com as medidas de prevenção, para que a gente despenque, essa é a palavra, precisamos despencar, porque nós estamos num patamar muito alto, esse ritmo de novos casos. nós temos que, né, esperar, como alguns vão nos dizer aí, não morrer na praia, quer dizer, mesmo os mais jovens, no espaço aí de dois, três meses, vai chegar a vez deles para se vacinarem, e nós não podemos, né, dar colher de chá, como se diz para o vírus, para ele aprender, dado muito contágio, poucas pessoas vacinadas ainda, ele aprender a se defender das nossas vacinas, e da nossa defesa imunológica. Professor, muito obrigada por conversar aqui com a gente no Mando News. Eu que agradeço, Gabriela, agradeço ao pessoal da Mando News, agradecemos a oportunidade, né, enquanto um espaço de levar uma informação de uma maneira o mais clara possível, e parabenizar vocês pelo trabalho também, porque é saúde pública, e num momento desse de pandemia, a informação com qualidade, a informação levada para todas as pessoas, não é força de expressão, ela salva a vida, ela poupa o sofrimento de muita gente. muito obrigado. Obrigado. Obrigado.